Tira ele para aí, para aí Allen vs Luquinha, segunda semifinal da noite Allen começa, Allen família, quem que é uma batalha pesada aí grita ZANG! 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 E aí, e aí? Al-Qaeda É isso aí Massimo, respeito Tá ligando, pô É nóis, hein? Aí Vão, 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 vão Aí Aí Esse é o Luquinhas Vou te falar uma fita Pra mostrar como você não representa na rima Porque a diferença entre eu e você é fato Você curte o Lucas Luquinha e o Lucas Carlos Aí Você aqui é um vacilão Eu faço rap manual aqui na compreensão Eu é Lucas Carlos Aqui ligeiro Eu vou colar mano e mostrar que eu sou fritaleiro A diferença entre você é bem cabreiro Você curte suicídio e eu descarrego Eu já estou mexendo nessa pista Você tá ligado eu trotar mano aqui, desacredita Aí Porque eu chego na fissão Bate cabeça, ladrão Que eu e você é rap igual pião Deixa eu ver assim Aê, eu gosto do Lucas Luco, mano, sem problema Eu te ganho nessa batalha Ainda falo, tô de buenas Não sei se você entende o lançamento da música nova Meu mano Aqui a gente inova Porque sinceramente a rima rara Descarrego aqui é descarrego, mano De punch na sua cara Eu sei Se tu Pega essa referência Meu mano aqui Eu fiz tal e cê não tem inteligência Falou que vai explicar uma fita Aê, eu vou chegar moleque Te boto dentro da mamita É isso mesmo Eu vou chegar bolado, mano aqui Desenvolvendo Porque sinceramente A ideia é louca Eu pego essa fita que cê vai explicar E calo essa sua boca E aí Barulho pras rimas do Allen Barulho pras rimas do Luquinha Luquinha terminou, Luquinha começa Eu quero o véu, eu quero o véu Sangue Aê, eu vou chegar mandar um rap Não sei se cê lembra Batalha Abaçada Eu cheguei e falei do Mac Porque sinceramente, mano Não discute Seu bênção é muito grande, mano Parece um hambúrguer Não sei Sinceramente Tu é moleque? Bênção de baixo e de cima Parece um Big Mac Porque sinceramente, meu mano Eu chego aqui na sessão É um Big Mac? Ou esse daqui é o parteirão? Não sei Mas mano Eu vou chegar desenvolvendo Bagulho é muito louco, mano Aqui tu tá empreendendo Aê, eu vou chegar no improvisado O boné da AX e a camisa também toda desbotada Porque sinceramente, eu vou adiante Te recomendo um corante E aí, Alô? E aí? Matalha, Alô? Matalha, Alô? Matalha, Alô? Matalha, Alô? Aê O meu bênção é grande Escolache no momento Ele é grande E qual é o meu talento? Aê Você aqui não manda nada Vou chegar no fita Mandando aqui na rima improvisada Big Mac Eu chego aqui no sapatinho Big Mac não, mano Eu corro no sujinho Aê Porque eu chego na fritada Você tá ligado, mano? Eu vou chegando Na rima improvisada Não é bag, big Faço na fita Pra ver mais se liga, mano Eu vou chegando nessa rima Porque eu chego e se expand É Big Mac Dá moeda pra sasar Quem é só com câncer E aê, e aê, e aê, e aê Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Luquia Barulho pras rimas do Ale Barulho pro terceiro round E aê Batival da Ale começa Eu quero ver, eu quero ver Saque Aê Aê Não é Big Mac não, mano Te matar é um crime Eu ganho de você comemoro Com ovo maltine Aê Porque aqui você dá xilique Se você é Big Mac Agora eu só vou no Burger King Lá tem o refri-refeu, né? É mais da hora Aê Eu vou chegar aqui na hora Porque sinceramente Nós se vamos E falou de ovo maltine Sinceramente Prefiro do Bob's Aê 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 Tá ligado, mano Aí cê fode Ovo E cê prefere o do Bob's Eu falei Bob's, mano Não dobe Eu vou chegar no Marro Que se você se envolve Eu esqueci o que é Caralho Eu vou chegar no somente Pra improvisar Tá ligado, mano No improvisado Não vai na piscina não, mano Se ele morre, é afogado Aê Não chega, mano Na parada Cê tá ligado Trinta de colagem na levada Aê Não é contraditório Aí bem afogado E o seu benço bonha Tranquilo Tô moleque Acidente O benço dele Segue de arpeg Aí Aí Ó Ó Não é desse, mano O posto era de homem Um, dois Aqui tem três microfones Aí Que eu cheguei Ainda treta Aí 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 Da hora, mano Toda hora cê vem Falar rima minha Por isso que eu vou chegar Não mandando oficial Aqui na palhinha Porque sinceramente A minha rima sai da alma Quando você espirra Seu benço bate palma Rapaz do céu, mano E aí E aí E aí E aí Vamos votar Pronto Se liga só E aí Vamos fazer votação E aí Quem começou Barulho Para cima do Luquinha Barulho Barulho Para cima do Allen Ele inverteu Errei Vai Mão para cima do Allen Mão para cima do Allen 29 para o Allen Mais para o Luquinha O Luquinha ganhou O Luquinha passou Luquinha é o segundo finalista, certo? Agora vai chegar para a última semifinal da noite Leozinho e Rafael Mais uma vez Segura aí Acontece Acontece E aí E aí Boa Obrigado